Olá, bom dia, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, em Brasília, cerimônia com a participação do presidente Michel Temer. Serão anunciados recursos para expansão e modernização do metrô de Brasília. Acompanhe. Bom dia, senhoras e senhores, sua excelência, senhor presidente da República Michel Temer, sua excelência, senhor ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, sua excelência, senhor governador Rodrigo Hollenberg, senhores ministros que estão aqui conosco também, senhores deputados federais que estão aqui, Alberto Fraguens, Alci, que eu consigo enxergá-lo, Mauro Pereira, Carlos Gaguin, todos os demais gostariam que pudessem estar sendo cumprimentados. senhores e senhores, Marcelo Dourado, que é o diretor-presidente do metrô, senhor Demir Santana, grande amigo, presidente da Federação do Comércio e todos os demais senhores e senhores, senhor presidente da República Michel Temer. esta cerimônia, ela tem um significado, um simbolismo extremamente especial, porque um dos mais cargalos do nosso país é a mobilidade urbana, que é realmente aquilo que beneficia o transporte das pessoas de casa ao trabalho, trabalho para casa todos os dias e que tratar da expansão, investimentos para que esta mobilidade possa cada vez evoluir, é nós permitirmos que os trabalhadores, que os cidadãos em todo o Brasil possam ter a sua vida melhorada, simplificada e cada vez mais com qualidade de vida. Então, estes investimentos que o governo federal permite que o governo do Distrito Federal realize, na ordem de 330 milhões de reais, aproximadamente, para a expansão do metrô em duas linhas e para a construção de uma obra de infraestrutura, qualificando as obras viárias de trânsito em uma região da capital federal, eu creio que contribuirá muito para a qualidade de vida do cidadão, senhor presidente Michel Temer, aqui no Distrito Federal, também para toda a região, que com certeza serão beneficiados, porque a expansão do metrô para a região do Samambaia, ela vai além do que hoje já permite e que já está existente, deputado Alberto Fraga, para que aquelas famílias, cidadãos que vêm e vão todos os dias, com certeza sejam as suas vindas facilitadas. Uma obra importantíssima, na ordem de 185 milhões de reais, que permitirá o governador Rodrigo Hollenberg, que este, quando iniciado, nós poderemos sim celebrar que uma das mais importantes e um dos mais desafiadores meios de transporte do Brasil, que é o metrô, mas que, sem dúvida alguma, o mais elogiado por parte dos brasileiros, contribuirá e muito para que essa qualidade da mobilidade urbana, aqui no Distrito Federal, seja um dos exemplos do país. Então, eu gostaria, senhor presidente, que o senhor se sinta aqui homenageado e parabenizado, porque quando me determinou a liberar estes recursos para que o governo do Distrito Federal pudesse realizar essa licitação, porque aqui estamos permitindo que o governo do Distrito Federal realize a licitação para que estas obras possam ser iniciadas. O governo federal está permitindo, com este objeto, que o GDF realize a licitação e que, posteriormente, possa, assim, dar o início das obras para a realização dessas duas expansões do metrô e dessa construção de uma infraestrutura para permitir a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos aqui do Distrito Federal. Então, parabéns ao presidente Michel, ao governador Hollenberg, que, nessa celebração de união, demonstramos que todos nós juntos podemos, sim, mudar a vida dos brasileiros e absolutamente melhorar a qualidade de vida com as obras, especialmente mobilidade urbana, de todos os cidadãos do nosso país. Muito obrigado. Ouviremos, nesse momento, as palavras do governador do Estado do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Prezado presidente Michel Temer, prezado ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, prezado ministro Alexandre Baldi, prezado ministro Moreira Franco, prezados deputados federais, deputado Isauci Lucas, deputado Alberto Fraga, deputado Carlos Gaguin, deputado Mauro Pereira, Silvani Pereira, secretário executivo do Ministério das Cidades, Sérgio Sampaio, secretário da Casa Civil, Fábio Damasceno, secretário de Mobilidade, Marcelo Dourado, diretor-presidente do Metrô, Alden de Oliveira, chefe de gabinete, Adelmi Santana, presidente da Federação do Comércio, em nome de quem cumprimento todos os representantes aqui do setor produtivo. Presidente, em nome da população de Brasília, eu quero agradecer a vossa excelência, quero agradecer ao ministro Alexandre Baldi, agradecer a todo o governo pela autorização para que possamos fazer as licitações para ampliação do metrô na cidade de Samambaia, serão 3,6 quilômetros de linha de metrô, mais duas estações em Samambaia e também toda a modernização do metrô. Além disso, nós estamos tendo autorização do Ministério das Cidades para licitar um viaduto na saída do parque da cidade, da EPIG, que vai melhorar muito a mobilidade daquela região. Portanto, são obras estratégicas, são obras importantes para a população de Brasília. Eu quero aproveitar aqui para agradecer o apoio do governo federal em obras importantes para a nossa cidade. Semana passada tivemos a oportunidade de visitar com o ministro Alexandre Baldi e com o ministro Moreira Franco uma grande obra de infraestrutura, que é a obra de captação e tratamento de água de Corumbá. Quando assumimos o governo, presidente, há 16 anos que não se faziam investimentos em captação e tratamento de água no Distrito Federal. Graças ao apoio do governo e nós já inauguramos uma captação no Lago Paranuá, uns 700 litros por segundo. Desses 700 litros por segundo, 400 litros por segundo já abastecem cidades antes abastecidas pela barragem do Descoberto. Além disso, nós inauguramos uma outra captação também de 700 litros por segundo no Córrego Bananal. Isso tem permitido que a barragem do Descoberto, que no ano passado, nesta data, estava em torno de 20% da sua capacidade, hoje nós estamos com o dobro disso, ministro Torquato, estamos com 40% da capacidade da barragem do Descoberto. Portanto, fica aqui o nosso agradecimento. Quero registrar também, presidente, que todo o esforço de arrumação da casa que tivemos a oportunidade de fazer ao longo desses três anos, tem permitido ao governo de Brasília deixar legados importantes para a nossa cidade. Ainda neste sábado, nós fechamos uma ferida cravada em pleno coração do país, em pleno coração da nossa capital, que era o lixão da estrutural, o segundo maior lixão do mundo. E fechamos no ambiente de paz, incorporando os catadores de material reciclável no processo produtivo de forma adequada, trabalhando em galpões, com esteiras, com empilhadeiras, com prensas, com containers, recebendo 300 reais pela tonelada de resíduos separados. E neste final de semana, o mundo todo noticiou esse feito de fechamento do lixão da estrutural. Ainda ontem, o Sérgio Sampaio comentava que o irmão dele, que mora na Austrália, comentou que por várias vezes viu nas TVs australianas a veiculação do fim do lixão da estrutural. Também recentemente, presidente, nós devolvemos à população de Brasília a orla do nosso Lago Paranuá. É outro legado, eu me refiro a esse e ao fim do lixão da estrutural como saltos civilizatórios da nossa cidade. Essa orla do lago que ao longo dos anos foi privatizada e que agora pode ser desfrutada pelo conjunto da população de Brasília, pelos brasileiros que visitam a nossa cidade e pelos estrangeiros que visitam a nossa cidade. Essa é a maior demonstração de respeito ao povo do Distrito Federal e ao povo brasileiro. E sem dúvida, essa oportunidade de podermos licitar a expansão do metrô, levando-o para outras quadras da cidade de Samambá e modernizando esse que é o sistema de transporte mais aprovado pela população, será muito importante, será um legado muito importante para a nossa cidade e a gente agradece ao governo federal. Sabemos que todas as vezes que os governos colocam acima de qualquer diferença política ou partidária os interesses da população acima de qualquer outro interesse, quem ganha é a população. E aqui, como governador de Brasília, eu me sinto na obrigação de agradecer ao governo federal por isso, porque tenho certeza que isso será reconhecido como um grande feito pela população de Brasília. Muito obrigado. Convidamos o presidente da República, o governador do Distrito Federal e o ministro das cidades a assinar a síntese do projeto aprovado referente aos termos de compromisso da primeira etapa, expansão e modernização do metrô DF, expansão do trecho Samambá e da segunda etapa, expansão e modernização do metrô DF, modernização da linha 1 do metrô. Obrigada. 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 Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar a todos os amigos, o Elisir Padilha, o Torquato Jardim, o Alexandre Baldi, o Moreira Franco, o Silvani Alves Pereira, secretário executivo do Ministério das Cidades, o senador Elio José, os deputados federais Alberto Fraga, Carlos Gaguin, Isauci Lucas, Mauro Pereira, enfim, cumprimentar, cumprimentar a todos. E eu fico muito feliz, em primeiro lugar, viu, governador, de nós estarmos, graças ao empenho do Baldi, graças a pleitos que os deputados federais também aqui de Brasília me faziam a todo momento, o senador Elio José, de nós podermos assinar este termo, digamos, de cooperação entre a União Federal e o Distrito Federal. E isso está muito ligado à questão do princípio federativo, que nós temos ao longo do tempo mencionado e tentado ressaltar, tentando enaltecer, exatamente para revelar cada vez mais que se os estados e os municípios e o Distrito Federal forem fortes, forte, igualmente, será a União. E não foram poucos os instantes em que nós assinamos atos desta natureza. O governador, aliás, coordenou muito bem uma época, logo que assumi o governo, para a repactuação da dívida dos estados e do Distrito Federal. E isso, aquela oportunidade, deu um resultado extraordinário e enalteceu o princípio federativo. De igual maneira, quando nós produzimos atos normativos em benefício dos municípios brasileiros, seja parcelando o débito previdenciário em mais de 200 vezes, os municípios estavam todos praticamente inadimplentes, seja fornecendo valores ao final do ano para que os municípios pudessem fechar os seus balanços. Então, esta solenidade tem um significado muito grande, já ressaltado pelo governador. E agora nós estamos tratando aqui da mobilidade urbana, que é um dos grandes, convenhamos, desafios do nosso tempo. O metrô, na verdade, acho que dos instrumentos todos de transporte, é o mais rápido, mais veloz e o que mais atende à população. Portanto, o metrô é decisivo aqui para o desenvolvimento da capital. Trata-se, portanto, de demanda antiga da população brasileira. Na verdade, o senhor presidente do metrô está acenando positivamente. E, naturalmente, é concreto o nosso compromisso, de todos nós, com o bem-estar do cidadão. Neste novo trecho do metrô de Brasília, já foi dito aqui, serão mais de 330 milhões de reais de investimentos do governo federal. E a sociedade brasileira clama, naturalmente, com justíssimo motivo, por serviços públicos de qualidade. É interessante que a população cada vez quer melhor serviços de transporte, de saúde, de educação, saneamento. E acho que nós todos, aqui no executivo, o executivo distrital, os deputados federais, os senadores, estão fazendo exatamente a sua parte. Reforma em reforma, do reequilíbrio das contas públicas, nós vamos renovando as questões governamentais. Como, por exemplo, a renovação do ensino médio, a nova lei de concessões e privatizações. Enfim, estamos renovando o país, colocando o país no século 21. Portanto, neste momento, eu quero, basicamente, cumprimentar a todos os deputados federais, senador, mas, especialmente, o ministro Baldi, pela oportunidade deste ato e o governador, pelo que tem feito e aqui relatou a todos nós as obras que estão sendo feitas no Distrito Federal, agora, acrescida substancialmente por este gesto que nós estamos praticando neste momento. Meus cumprimentos ao governador, ao ministro e a todos. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a cerimônia de anúncio de recursos para expansão e modernização do metrô de Brasília. O evento contou com a participação do presidente Michel Temer. Segundo o ministro das cidades, Alexandre Baldi, foram liberados cerca de 300 milhões de reais para duas expansões do metrô e construção de uma estrutura que vão melhorar a qualidade de vida da população do Distrito Federal. Para o presidente Michel Temer, a mobilidade urbana é um dos grandes desafios atuais e o metrô é o meio de transporte que mais atende às necessidades da população. Em Brasília, a modernização era uma demanda antiga da sociedade. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Mais sobre esse assunto você confere na nossa programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.